RKA3JV Use a ferramenta translação para determinar a translação que vai formar o pentágono TIRD no outro pentágono, ou seja, o pentágono azul tem que ser transladado para o pentágono cinza. Vamos colocar aqui a ferramenta translação. Temos que dizer quantas unidades no eixo das abscissas vamos deslocá-lo e quantas no eixo das ordenadas. Vamos pegar um ponto para tomar como exemplo, por exemplo, o ponto E. O ponto E aqui equivale ao ponto que está aqui, essa aqui é a imagem do ponto E. Para que o ponto E seja deslocado para cá, nós temos que, no eixo das abscissas, deslocar uma, duas, três unidades. Percebe? Aqui, três unidades para a direita, aumentando o valor do x, portanto, três. O ponto E vai, entre aspas, descer. Descer quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco unidades para chegar aqui. Então, eu devo colocar no eixo das ordenadas, menos cinco. Veja, encaixou perfeitamente um novo pentágono aqui. Vamos conferir a resposta. E ela está correta. Assim, nós fizemos a translação deste pentágono em três unidades positivas no eixo das abscissas e cinco negativas no eixo das ordenadas. Até o próximo vídeo!